E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos embora. Olha aí, ele bota, a figura representa a sequência de etapas de uma estação de tratamento de água. Tranquilo. Aí ele chega e pergunta para a questão, qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como um fator determinante? Pessoal, se ele perguntou densidade, não tenha a menor dúvida, você vai ter inicialmente a água chegando, não é verdade? Aí sofre oxidação, você bota agentes oxidantes, coagula e aí ela decanta. Por que ela decanta? Porque quando você faz a coagulação, quando se adiciona uma agente coagulante, vai se formando grandes flóculos, grandes patoconas, pedações de lixo que ficam pesados e vão para o fundo. Então, ali tem uma decantação devido ao quê? A densidade. Então, a pergunta dele é, qual desse processo tem a densidade como fator determinante? Logicamente, a densidade faz com que o que é mais pesado afunde, o que é menos leve ou menos denso, vá fazer boiar. Quando eu digo mais pesado, eu estou me referindo à densidade. Então, a resposta da questão, letra C, decantação no processo de separação aí dos tratamentos de água. Legal, não é? Essa foi fácil. Valeu, pessoal.